A Selic, a taxa básica de juros, encerra o ano no menor patamar desde 2013. A última redução do Banco Central deixou os juros em 7%. Para saber como isso influencia na nossa vida, nós vamos conversar com o educador financeiro Jax Diskin. Seja bem-vindo, Jax. Tudo bem? Obrigado. Um prazer retornar à casa. Muito bem, Jax. O que provocou, antes da gente especular sobre os reflexos, o que provocou a redução da taxa Selic, a queda da inflação não se deve também ao período de recessão que nós ainda estamos enfrentando? É uma medida para tentar... Exato. A taxa Selic é um instrumento monetário. Para quê? Para regular o consumo e como a economia vai se beneficiar ou não disso. Sim. Então, com a redução da taxa, o que acontece? A produtividade das indústrias tende... Aí começa, é claro, isso é uma questão gradual. Concorda? A gente veio de uma recessão de trimestres seguidos. A partir deste ano, a Selic começou a haver o processo de diminuição. Quer dizer, estava em 14,5, não sei se você lembra, em 2016. Agora chegou em 7, a metade, mais do que a metade. E, evidentemente, que isso é um instrumento monetário que tem relação com o índice de inflação. Para segurar a inflação ou não. Ou seja, na hora que você aumenta a Selic, que é ao contrário, você estaria, vamos dizer assim, fazendo uma política de aperto. Tirando crédito. Tirando crédito. Tirando o consumo. Claro, porque o que fazem as pessoas? Quando você tem uma Selic alta, a atratividade dos investimentos é melhor. Sim. Então, a pessoa não vai consumir, ela vai investir. A pessoa vai poupar, vai investir, vai guardar dinheiro, vai atrair isso. Exatamente. E, ao contrário, que é a política de afrouxamento, que é exatamente onde nós estamos agora, as pessoas vão tender mais a consumir. Claro. Tem crédito. Tem crédito. Taxas mais atrativas. Isso. Só uma coisa que eu quero observar. As taxas do comércio e dos bancos não refletem igual. Quer dizer, porque a Selic, ela é uma taxa, vamos dizer assim, de meta do banco, do Banco Central. Que regula, inclusive, os depósitos interbancários. Tudo bem. Mas isso ainda não refletiu no crédito pessoal. Sim. Por quê? Porque você tem um índice de inadimplência muito alto. Não vai te jogando aí no cheque especial, no cartão de crédito, que não é assim que funciona. Não, 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 não. Inclusive, fica aquela expectativa de que se alguns bancos ou se todos vão repassar. É, isso é muito gradual. Você vê, ainda nós temos o cheque especial a 350% ao ano. Nossa. Imagina, comparado com 7. Eu vou bater na madeira aqui para não entrar, jamais. E cartão de crédito. Também. É o segundo perigo. Bom, antes de a gente continuar analisando, vamos esperar os reflexos. Eu vou começar perguntando na tua perspectiva, na tua opinião. Eu estava ali, quando eu fazia a primeira pergunta, eu falei, vai tentar. Aí eu parei no tentar. Tentar recuperar a economia. Sim. Mas eu falei, tentar. Sim. Porque não há uma certeza de que esse mecanismo vá ou não funcionar para que a gente possa ter mais empregos. Exato. E possa ter mais dinheiro girando na nossa economia. Exato. Não é garantido isso, né? É uma tentativa. Na tua concepção, hoje, dá para esperar isso curto, médio, longo prazo ou jamais? Jamais. Olha, Luiz Gustavo, a gente regula, vamos pôr assim, as projeções que a gente chama de Boletim Focus. Que o Boletim Focus, o Banco Central, ela faz uma pesquisa com as 100 maiores instituições. E dentro desse Boletim Focus, a princípio, a projeção é que a taxa Selic, vamos dizer assim, ela deve permanecer em 7, talvez caia 0,25 ainda, na próxima reunião. Há essa perspectiva, né? É, ainda pode, ainda pode. Seria histórico. Seria, já é histórico. Já é histórico. O 7% é histórico. Sim. A taxa menor foi 7,25. Sim. Bem anteriormente. E outra coisa que eu queria dizer, a taxa de inflação, eu não sei se você viu hoje, a taxa de inflação, ela acabou novembro em 0,28. Sim, eu vi hoje no Banco Central. Deu um global de 2,80 no ano, também é histórico. Sim. Também é histórico. Bom, vamos com esses números que a gente depois tem que interpretar, mas hoje de manhã os noticiários, eu vou falar que o Boletim Brasil já dava conta dessa freada na inflação, nessa segurada. Exato. E ontem a gente noticiou, por exemplo, se a Cesta Básica aqui em Porto Alegre com redução. Sim, sim. E, inclusive, a gente vê o seguinte, a taxa de inflação, que é o IPCA, ele é composto basicamente de nove grupos de despesas. Sim. Então, você tem habitação, saúde, transporte e assim por diante. A alimentação é o que tem peso maior. Sim. Cada um tem um peso, tá? E o que aconteceu? Nesses itens maiores, inclusive alimentação, tem decaído. Quer dizer, mês a mês. Sim. Que compensou um pouco, claro, você vai falar isso depois, da questão da gasolina, que é o aumento, mas depois nós vamos falar disso. Você está olhando a minha pauta? Não. Essa era a próxima pergunta. É que eu imaginei que... Já estão passando... Você não pode entregar as perguntas para o entrevistado, senão fica fácil. Não, não. Vamos brincar aqui já, que a gente está falando com bom humor, mas o assunto é muito sério. Claro. E aí eu te pergunto, né? Essa questão da inflação, muita gente vai dizer, olha, que bom, não está subindo. Mas isso sempre é bom, essa perspectiva de, por exemplo, a gente segurar a inflação. Isso sempre é positivo? Quando a gente não tem uma alta, isso não significa também um indício de uma recessão? As pessoas comprando menos não reajustam? E aí não entra dinheiro, não circula? Não, ao contrário. Ao contrário, o discurso do Luiz Gustavo, pelo seguinte, na hora que você não tem uma atratividade nos investimentos pessoais, eu digo, você vai investir lá, tá? Baixa, tá baixa. O que você faz? Você consome. E além disso, não vamos esquecer de uma coisa, na hora que você tem juros da economia mais baixos, você dá um ganho de produtividade nas empresas. Sim. Certo? Claro. Então, todo aquele crédito que as empresas precisam para aumentar a sua produção, que estavam muito altos para tomar dinheiro, agora vão estar baixos. Então, vamos dizer assim, isso realmente ressuscita a economia. Sim. Aí, é claro, aí vem o maior índice de emprego, aí vem o consumo, aí mora o perigo. Consumiu demais. Consumiu, o que vai acontecer? Por isso que eu tenho um pouco de medo de fim de ciclos monetários. Então, nós chegamos em sete, praticamente parou. Agora, qual é a tendência? É o consumo começar a aumentar, já está aumentando. Sim. O setor automobilístico já apontou uma leve alta. Total. Você, setor de serviços, você pega um feriadão, Luiz Gustavo, você pode ver, estrada cheia e hotéis lotados. É, eu perguntei porque alguns economistas que a gente recebeu aqui durante o ano, a perspectiva deles é assim, ah, não dá para comemorar muito essa informação porque ninguém está consumindo isso. Claro, não, não. Não, mas isso é um processo gradual. Claro. Isso não é um passe de mágica que vai acontecer do dia para a noite. Sim. Porque a gente veio de uma recessão de dois anos, tá? E agora está tendo a retomada, isso é gradual. Eu diria, assim, que o ápice seria mais ou menos 2019. 2018. Se continuar nessa camada. Se continuar. É claro, isso não ia acontecer nenhum desastre. Agora, vamos para a gasolina, tá? Isso aqui, a gente já mete o gás de cozinha, que esse aqui eu estou furioso. É, o gás. Essa semana aí eu fiquei furioso porque, gente, isso reflete na vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, isso também foi matéria do Jornal da Manhã, mostrando que no hospital de Recife, as pessoas no setor de queimados, o número de pessoas com queimaduras tinha aumentado, porque como o gás está caro, a pessoa que tem mais necessidade, que não tem dinheiro, está optando por liquinho ou álcool. Perigo. É um perigo, pode incendiar a casa, pode gerar queimaduras. Você vê como a economia reflete no dia a dia, a alta do gás provoca esse tipo de coisa. É verdade. Bom, a Petrobras determinou, então, o aumento de 8,9% no gás de cozinha. O insumo já ficou quase 70% mais caro desde junho. Isso. Dá para a gente, dentro dessa lógica da inflação, combinação com juros, a gasolina, o gás e o diesel, eles refletem diretamente no nosso dia a dia? Eles refletem, só que não é igual as pessoas pensam. Fala assim, eu vejo até, por exemplo, no Facebook, alguns posts, o pessoal fala assim, pô, aumentar a gasolina, o preço que está, o gás, como é que a inflação pode estar tão baixa? É aquilo que eu te disse. A inflação, ela é medida com nove grupos. O grupo de combustíveis está no item transporte. Sim. O transporte representa mais ou menos 18% do índice, está certo? E é claro que a gasolina, o gás, é um patamar dentro do índice. Dentro do transporte. Então, mesmo tendo esse aumento todo, não reflete tanto assim como a gente imagina. Bom, a nova política de preços adotada pela Petrobras, deixar o mercado regendo, é positivo na tua concepção? Olha, como empresa, sem dúvida. Por quê? Porque antes, há dois anos atrás, o que fazia a Petrobras? Ela estava fazendo uma... segurando o preço artificialmente. É claro que isso para a empresa é terrível, que acaba refletindo a economia. Agora não. Agora a Petrobras, assim como todas as empresas petrolíferas mundiais, ela usa o preço internacional, sujeito, inclusive, às operações da OPEP, né? Sim. Aquele negócio de segurar o petróleo e o dólar. Então, agora é dólar. Se há um aumento do dólar em relação ao real, evidentemente que a gasolina vai aumentar. Sim. Tá? Então, assim... A perspectiva é que se mantém estável, pelo menos a taxa de câmbio? Eu acredito... É, a ideia é a seguinte, ó. Hoje está em 3,25 por aí, ela deve terminar 2018, a perspectiva, 3,30. Deve ficar estável, sim. Não está flutuando tanto assim o dólar. Não, 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 não. Bom, de tudo que a gente está comentando, isso até nem está na pauta, mas a gente falou muito de consumo, a taxa ali caindo, tentando estimular o consumo, mas muitas pessoas vieram num período, como tu bem disseste, Jacques, de economia, de investimento. E o brasileiro parece que está criando essa cultura. A gente está vendo as agências de investimento crescendo. Corretoras. Corretoras, enfim. O que a gente pode pensar para quem vai ter dinheiro em 2018? O que pode fazer com a queda da taxa de juros que vai refletir nos investimentos? Primeira coisa, muita calma, porque as pessoas confundem taxa de juros com rentabilidade real. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma inflação de 10%, se o banco está te pagando 15% ou o título federal, lá o título tesouro direto, vamos dar um exemplo. Muito se falou disso em determinado momento. Muito se falou. Está pagando 15%, ah, que beleza, é 15%, mas a inflação é 10%. Então, o que interessa, na verdade, os 5%, que é os 15% menos os 10% da inflação. E se tu vê, se você pegar hoje, ontem eu vi os títulos tesouro direto. Sim. A NTNB, que é um título vinculado ao PCA, ou seja, a inflação mais um juros, ele está pagando 5,5%. É uma taxa altíssima a nível mundial. Então, tem atratividade ainda assim na renda fixa. É claro, se você pegar poupança, certamente não, porque ele dá um valor intrínseco de rentabilidade real muito pequena. Sim. Então, muito cuidado com esse negócio, que eu vejo muitos vídeos do pessoal falando para trocar para a renda variável. Realmente, num cenário de inflação baixa e produtividade em crescimento, o que acontece? A Bolsa é o grande espetáculo do momento. Bolsa e seus derivados. A tendência é que 2018 tenha um crescimento na Bolsa. Sim, sim. Claro que mora os perigos. Eleição, isso são fatores que... Decisões da Justiça referentes à reeleição. É, porque vamos entender. A Bolsa de Valores, a renda variável, que agora está muito bem, chegou a 77 mil pontos há pouco, em outubro. Agora está assim por causa da... Esperando a... A reforma. A reforma da Previdência. Esse é outro ponto importante. Para 2018, a gente tem tudo isso. O panorama eleitoral. Panorama eleitoral. E as votações do Congresso. Exatamente. E isso vai refletir... E outra coisa, o mercado acionário, ele é bipolar. Sim. Hoje está legal, amanhã acontece qualquer coisa. Pá! E pode ser até mesmo fora do país. Pode. Uma decisão fora do país. Então assim, para quem vai investir, tomar muito cuidado assim, tem que manter uma boa parcela ainda em renda fixa, assim, escolhendo produtos adequados. Por exemplo, CDBs de bancos menores, que pagam mais que 100% do CDI. Sim. Porque se você for num banco público, ou um banco normal, né? Bradesco, o que seja. O que eles vão fazer? Você vai... Eles vão te pagar no máximo, dependendo do valor que você for alto, te pagar 100% do CDI, você vai pagar taxa de administração. Sim. No Tesouro, não. Você pode aplicar até um décimo do título, 100 reais, você vai ter 100% da Selic, por exemplo. Bom, pelo que eu entendi, ainda vale o famoso mix. Um mix, balanceamento da carteira. É claro que isso depende para retorno do investimento, liquidez, perfil. Conservador ou não. Ou não, porque imagina, um cara que morre de medo da oscilação, como é que faz? Ah, pois não dorme. Não dorme. Aí, tomar cuidado. Jax, tenho certeza que em 2018 a gente vai se encontrar, porque tem muitas coisas para acontecer, muitas cenas ainda dos próximos capítulos. Mas já dá para ter uma ideia do que a gente pode ir com calma. A palavra seria, parafraseando, o grande técnico de futebol, Celso Rotti, muitas vezes injustiçado. Cautela. Cautela. Já que seja sempre bem-vindo. Obrigado pelas dicas, viu? Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado por assistir. Tchau. Legenda Adriana Zanotto